Fala galera, eu sou o Breno e Mariano e ó, eu tô começando esse vídeo baixinho assim porque eu quero mostrar pra vocês essa fofura, olha Você tá de vestido? Da Bela e a Fera Da Bela e a Fera? Olha isso gente, eu não aguento isso não, olha que fofa Enfim galera, começando esse vídeo aqui Hoje a meta é ensinar a Lívia a jogar mangas Sim, eu fiz um vídeo ensinando ela a jogar Minecraft e vocês amaram e pediram pra eu tentar ensinar ela a jogar a mangas Vamos ver como é que ela vai se sair Mas antes eu tenho que começar a encantar ela, né Tenho que começar a levar ela pra brincar, tudo mais Pra ela gostar mais, se soltar um pouquinho mais E aí quando ela estiver soltinha a gente coloca ela ali pra jogar a mangas e ver como é que ela vai sair Ela já vai ter perdido a vergonha, né E vai estar tranquila pra jogar a mangas Você quer jogar a mangas? É, é, é Ela vê a câmera, vocês sabem como é que é, né No último vídeo foi assim também, ela vê a câmera e ela fica com vergonha, entendeu? Mas a Lívia não quer ir no parquinho não É que eu sei Você quer sim? Então você quer ir no parquinho? Eu vou ficar pronta Você vai ficar pronta? Então eu vou esperar você ficar pronta e a gente vai, tá bom? Tá bom Ah, meu Deus do céu, você aguenta isso, Vini? É bonitinho demais, parece a princesa Você é uma princesa, sabia? Sabia Ah, modessa É óbvio Ah, meu Deus Qual princesa você é? Abelha Fera A Abelha Fera? E a Elza? Tá tudo Ah, galera, tá sujo O vestido da Elza tá sujo Tudo bem Ó, pra ela começar a perder essa vergonha dela, né, tadinha Ela é muito fofa, gente Eu vou levar ela lá no parquinho Eu já tô falando que eu vou no parquinho com ela desde ontem à noite Só que ontem à noite tava escuro E a luz que fica no parquinho, ela queimou Ela não tava acendendo durante a noite Então a gente vai aproveitar agora que tem sol, né, tá no finalzinho da tarde E vai levar ela no parquinho pra ela se divertir um pouquinho Tal, brincar Às vezes tem até outras crianças lá Ela pode brincar com outras crianças E depois a gente volta E leva ela pra jogar Among Us Eu não sei se ela vai sair bem, né Porque, pra quem não sabe, ela tem dois aninhos de idade só Então, assim, ela não vai saber, claro, fazer uma task Ou, sei lá, mentir na hora que descobrirem se ela é um impostor Ou ela já é impostor e sai matando todo mundo logo de cara e ganha o jogo Imagina Imagina Não, eu não sei como é que vai ser Mas tô muito curioso pra saber como que ela vai se sair nesse jogo da Among Us Eu acho que ela vai achar bonitinho os bonequinhos Ela vai aprender a andar Aí eu vou ensinar ela a correr dos outros Enfim Vamos ver como é que vai ser Eu tô curioso Vamos só esperar ela agora acabar de arrumar E a gente vai no parquinho Você ficou bonita? Deixa eu ver, vem cá Ai, que linda Dá uma rodadinha Ai, que linda Bom, é que ela não chegou a perguntar É Já firmou Já firmou, eu sou bonita Eu fiquei bonita Vai, mais uma rodadinha pro Brenin ver Vai Ai, que linda Ela tá maravilhosa Agora o Vini Ai, que linda Não No caso é só ela mesma Desculpa, tá? Você tá linda, Liv Agora você tá preparada pra ir brincar no parquinho? Então, vamos lá brincar no parquinho, né, galera Porque prometido tem que ser cumprido Tamo indo no parquinho Tamo indo no parquinho Quem quer ir no parquinho? Eu, tio Você me leva no parquinho Eu Levo? Levo Você quer ir no parquinho, meu? Você quer ir no parquinho, Lívia? Ela tá doida Ela tá até na porta, hein? Olha, doida pra sair pra ir pro parquinho Ó, gente Ela tá parecendo a princesinha Olha, ela tá indo pra lá Só que é pra lá, ó Vamos ver se ela... Deixa ela ir Cadê o parquinho? Não sei Ela já foi 50 vezes Vamos levar ela no parquinho agora Pra ela começar a se divertir Porque aqui é o que eu falei, Vini Foi o seguinte No último vídeo Eu falei que aqui em casa é igual casa de vó Criança pode tudo Entendeu? Ela vem aqui, ela se diverte Ela come coisa gostosa Vai no parquinho, brinca Joga mandan Conhece os amiguinhos E agora Ela vai entrar no parquinho O parquinho é bem ali, ó Solta, Leia, amor Vamos ver se ela sabe o que a gente quer Solta, solta, solta Procura o parquinho Cadê o parquinho, Lívia? É bem ali, ó, galera Oi! Foi gritando Chegou! Começou a brincar lá, ó Subindo, né? Como é que eles colocam uma escadinha dessa pra criança, né? Tipo assim Olha aqui, custa, né? Eu tenho dificuldade pra subir Nem eu consigo subir nessa escada Olha lá, subiu Nossa senhora É muito rápido Foi rápido Ela quer ir naquele balanço, meu bem Qual o balanço? Esse aqui? Esse aqui é um cavalinho Eu sei que a gente ainda tem que subir você, eu acho Não, acho que não aguenta o Senamo Eu tenho certeza que não aguenta Sobe então, Lívia Balança aí, vai Oi! Segunda ele Oi! Ei! Tá legal? Você tá no seu cavalo mágico? Bate aqui Meu Deus Bate? Oi! Aê! Ah, que me vai dar Eu sou mais leve que ela Galera, ela entrou no balanço Meu Deus, saiu Só porque eu ia falar Eu ia falar que ela não queria sair Não, acho que ela ouviu falar Ah, vai ligar que eu não vou mostrar Beleza Eu ia falar que agora o vídeo seria O último a sair do balanço, vence Porque ela não saia do balanço Mas agora ela cismou de sair Agora tá brincando com outros brinquedos Vamos esperar Esperar Deixa ela se divertir Nossa, vamos brincar também Depois Depois que ela acabar de brincar A gente leva ela pra jogar uma mangas Uma mangas Que é muito melhor que isso aí Muito melhor Lívia, você gostou de brincar no parquinho? Quer brincar mais? Quer? Então vai lá brincar, vai! E lá se vai Brincar no parquinho Até escurecer E não tem mais luz Porque aqui não tem luz A luz quebrou Então na hora que acabar a luz aqui Nós temos que já estar por conta dela Por conta dela agora Mas pelo menos ela vai jogar uma mangas Aí ela vai preferir ficar jogando uma mangas Olha lá gente, vai descer de novo Vai lá Lívia Ai meu Deus do céu Você gostou? É rápido demais Se você não segurar ela Ela vai direto E sai arrastando Agora ela veio aqui Cuidado Lívia, o chão é lava Ela não tá entendendo aqui que é lava Tipo assim Olha isso galera, que legal Dá pra gente jogar aqui também Vamos lá, vamos jogar uma partidinha aqui Tem que ser o lado vazio Enquanto isso a Lívia tá ali brincando Vamos lá, eu sou o X Beleza Você é a bolinha É o que sobrou Eu vim aqui Coisa a bolinha ali E a Lívia... Ih, a Lívia vai atrapalhar É o que sai na sorte É, eu ia colocar ali então E aí Ó, ficou vazio Tá bom Lívia, tá bom Vou brincar mais não Desculpa, tá? Ela falou assim, acabou Não acabou Vocês vão ficar sentado me esperando E deixa aqui só comigo Olha lá, outro escorregador Esse é mais chatinho né Acabou Lívia de brincar Agora você quer jogar Among Us Quer? Jogar joguinho? Tem que falar joguinho né Porque se falar Among Us Ela nem sabe o que é Among Us É verdade Tem Among Us Lívia, o que é Among Us? Não A manga Nada? A manga A manga usa A manga usa Agora é o parquinho digital É, agora você vai brincar no playground Do computador Você vai ver, você vai gostar Galera, ó Vem aqui Lívia Vem cá Senta aqui Vou colocar agora O joguinho pra você jogar Tá? Gente, seguinte Coloquei o que é o Among Us No computador Vamos ver como que a Lívia vai se sair Né? Porque ela nunca jogou isso na vida Ela custou pra jogar o Minecraft Tadinho Mas vamos lá Vamos subir aqui ó Olha o elevador Sabe o que eu acho? Eu acho que o pessoal vai achar Que ela é o impostor Sabe por quê? Ela não vai falar nada Ela não vai dizer nada Então acho que Amor, acho que ela não vai conseguir Nem andar direito Então Aí quem faz isso no jogo É provavelmente o impostor Vamos tentar Vai ser um bebê no Among Us Literalmente Né? É Vamos lá Lívia ó Vamos lá Pública Ela já tá aqui prontíssima Tá pronta pra jogar Lívia? Sim Preparada? Nossa senhora O bonequinho vai rápido demais Amor Nessa sala É bom ter ela Lívia Vai começar ó Olha lá ó Fica olhando Será que você é impostora? Oh meu Deus Que tripulante Doutor? Tá correndo Tá correndo Corre atrás dele Você quer correr? Vai Aperta esse aqui Aperta aqui ó Esse Nossa Agora embaixo Agora esse botão aqui ó Caraca Olha A Lívia Caraca Olha a Lívia andando gente Ai 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 Eu tô ajudando ela Tô apertando junto com ela aqui ó Eu tô correndo atrás Esse bonequinho Não tá rápido demais Esse aí tá Tá em dia né Tá em dia Mó Lívia Perdeu Ah mas esse jogo aí tinha 3 impostor também 3 impostor Como é que ganha? Não já é demais né Perdeu Lívia Vamos ver a reação dela Você perdeu Oh Mas vamos jogar de novo? Quer jogar de novo? Vamos lá Acho que ela gostou da Mangusa galera Daqui a pouco ela dá pra pra ir Ó o dedinho Daqui a pouco ela vai ser impostor O botão é esse e esse Esses dois Ela perguntando qual que é o botão E ela tá com os dois dedinhos Melhor que a Dina Olha ela tá jogando com os dois dedinhos Meu Deus Olha o tamanho do dedinho gente Olha isso Você tá preparando? Olha aí ela andando Ela tá andando Ela já tá pegando o jeito de andar Vai anda pra cima É só um botão Ou esse Ou esse Ou esse Ou esse Aqui ó Ah gente Ela tá apertando os dois juntos Olívia Esse aqui é pra subir E esse pra descer Igual no elevador Sobe Desce Bonequinho Sobe Desce Olha lá pra tela O bonequinho deve tá assim Descide Você quer que eu suba? Você quer que eu desça? O que você quer que eu faça? Vamos ver um dia que ela ganhou Quando acabar Pra ela se sentir É pra assistir Aprendi Tá correndo Olha lá vai começar Olha ela fazendo Como é que faz? Como é que faz? Meu Deus Ganhou A Lívia ganhou Você é o que? O que você falou? Tá bom É isso aí É o discurso Discurso dela Discurso de vencedor Ganhou Ela falou de novo A mesma coisa Eu quero entender Eu quero só que ela repita Por favor Que disse? Doutoreto A Dinda Desinfra Ela quer Do esqueleto É porque no Minecraft Ela viu o esqueleto Eu acho que ela preferiu O Minecraft É porque pra quem não sabe Alguns dias atrás Eu ensinei ela a jogar Minecraft E aí eu falei com ela Que tinha o esqueleto Minecraft Ela viu o esqueleto Minecraft Se eu não me engano Não sei se ela viu Se ela não viu Mas ela ficou apaixonada Com o esqueleto Entendeu? Então ela tá achando Que tem esqueleto aqui também Mas Lívia Esse joguinho Não tem esqueleto não Assim no caso tem né Mas não é o do jogo Sou eu mesmo Você quer jogar o esqueleto? Com o esqueleto? Então depois a gente joga Mais Minecraft Tá bom? Então fala assim Galera deixa o like Pra eu jogar o do esqueleto Deixa o like Ah ela falou Deixa o like Não tem que deixar Olha que fofuro Pedindo like Deixa o like galera Se deixarem o like A Lívia vai jogar O joguinho do Minecraft No esqueleto né? Ô Lívia Que vestido que é esse? Da Bela e a Fera Ai eu amo que ela fala Da Bela e a Fera Toda hora eu pergunto Pra ela falar Só pra eu poder falar E detalhe Que ela acha que a Bela e a Fera Tipo É uma princesa A mesma princesa Ah é Não tem a Bela e a Fera Não é os juntos Né Fia? Ela acha que é tudo a mesma coisa A Bela e a Fera A Bela e a Fera É a princesa da Bela e a Fera Não é a Bela Com a Fera Não É a princesa Chama Bela e a Fera Nome Escreve aí editor O nome da Bela e a Fera A Bela e a Fera É isso O nome dela é esse Galera Enfim Foi isso Ela não vai conseguir jogar direitinho Among Us De início assim Porque ela tem só dois anos Gente São exigentes Porque a galera pediu Pra eu ensinar ela Jogar mais Among Us Eu tô ensinando Eu vou ensinar devagarzinho Ensinar ela a andar primeiro Depois eu vou ensinar Como é que funciona Fazer task Se vocês quiserem ver Essa evolução dela Na Among Us Deixa bastante like Eu posso um dia Inclusive trazer uma Gameplay com ela É verdade O que você acha? Incrível Vou fazer uma gameplay com ela É só deixar bastante like E se inscrever no canal Fechou? Então é isso galera Tô indo embora Dá tchau Lívia Tchau Manda beijo Um, dois, três e Agora bate aqui Faz o seu Uh Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto